DJ Manano Beach Não tô conseguindo nem dormir Não tô conseguindo nem pensar Parece que me amarrou De um jeito que nem se forçou Ele sei no que vai dar Não tô conseguindo nem dormir Não tô conseguindo nem pensar Parece que me amarrou De um jeito que nem se forçou Ele sei no que vai dar Brincou comigo, amor bandido Fiquei iludido, perdi o juízo Não sei o que fazer Amor, eu investi em você Amor Musa bela, bela Musa que me irradia Eu não sei o que fazer Só me faz enlouquecer Bora sair pra jantar Eu prometo te levo o chá Depois vamos pro motão E lá vou te castigar Vou te vendar, te jogar na cama, te amarrar Sua fantasia vou realizar Se cita a mulher é o preta que quer Só não vem me esgotar Não tô conseguindo nem dormir Não tô conseguindo nem pensar Parece que me amarrou De um jeito que nem se forçou E não sei no que vai dar Não tô conseguindo nem dormir Não tô conseguindo nem pensar Parece que me amarrou De um jeito que nem se forçou E não sei no que vai dar Não tô conseguindo nem dormir Não tô conseguindo nem pensar Parece que me amarrou De um jeito que nem se forçou E não sei no que vai dar Ficou comigo Amor bandido Fiquei iludido Perdi o juízo Não sei o que fazer Amor eu investi em você Amor Musa bela, bela Musa que me irradia Eu não sei o que fazer Só me faz enlouquecer Bora sair pra jantar Eu prometo te levo o chá Depois vamos pro montão E lá vou te castigar Vou te vendar, te jogar na cama, te amarrar Sua fantasia vou realizar Se cita a mulher é o preta que quer Só não vem me esgotar Não tô conseguindo nem dormir Não tô conseguindo nem pensar Parece que me amarrou De um jeito que nem se forçou Não tô conseguindo nem dormir Não tô conseguindo nem pensar Não tô conseguindo nem pensar Parece que me amarrou De um jeito que nem se forçou E não sei no que vai dar Eu vou te vendar, te jogar na cama, te amarrar Sua fantasia vou realizar Se cita a mulher é o preta que quer Só não vem me esgotar Não tô conseguindo nem dormir Não tô conseguindo nem pensar Parece que me amarrou De um jeito que nem se forçou E não sei no que vai dar Detainment on the beat Detainment on the beat Detainment on the beat Detainment on the beat Tchau 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 Tchau